Vou ligar pra um malacabado aqui agora. Quer ver, ó? Presta atenção. Será que ele vai atender? Bora ver se ele vai atender. Bora ver? Será que ele tá dormindo? Será que tá bêbo? Ele pode tá bêbo. Será que ele tá dormindo? Será que ele tá bêbo? Não sei. Bora ver. O miserável não atende, velho. Não atende, miserável. Fala, Chicão. E aí, lindo? Você tá ao vivo agora. Manda um alô aí pra galera, que você tá ao vivo agora. Se identifique que ninguém sabe. Quer dizer, vai reconhecer a voz, mas fala aí quem é você. Fala, pessoal. Beleza? Aqui é Daniel Berni, americano de Araque. Ao vivo? Quem é a responsabilidade, hein, cara? É, você tá ao vivo, Fih. Tá saindo legal o som? Porque o WhatsApp é meio cabuloso, né? Não, tá saindo legal. Tá todo mundo te ouvindo. E aí, tô ligando pra pegar de surpresa mesmo, que eu acabei de falar que você vai fazer parte aqui do Fogo no Parquinho também. Vamos fazer parte, cara, e assim, ó. Vamos fazer um projeto pra gente falar de moto no nível mundial, não é nem nacional, não. Rapaz, quer dominar o mundo. Eu quero que tenha o respaldo da galera toda participando junto aí, com certeza. Eu pensei que você tava a bebo. Já tá bebo hoje? Aqui, eu tô no meio da rua, acabou de passar uma moto. Uma moto de plástico acelerando. Você já tá bebo? É de plástico, acho. Não, que isso. Hoje é sexta-feira. Eu só bebo terça. Terça é dia do buzino, eu bebo terça. Vai passar um ônibus agora. Ô Dan, um beijo. Obrigado por me atender, meu velho. Obrigado, meu querido. Eu tava falando que a gente tava conversando, que eu não faço as bostas de hype. Ah, nós vamos ter um projeto. Eu falo logo o que que é. Aqui pro meu público, eu já falo logo. E aí eu disse que a gente tá... Diga. Mas tem que falar, tem que falar, porque assim, nós não podemos ter segredo. Dentro do motociclismo, tem que ter um negócio, é o papo reto. Sempre, 100%. Pois é, e eu tava falando com a galera que a gente tá planejando dominar o mundo. E que a gente tá... Eu, você e o Bill. Só que o Bill, a gente tem aquela dificuldade. Quer dizer, o Bill tem a dificuldade por causa dos horários dele. Mas a gente vai tentar trazer o Billzinho. E ele tava até assistindo, mas vai dormir. E eu tô falando pra galera, só mandei esse... Liguei pra você, pra galera saber de você também. Através de você, que você vai tá aqui fazendo parte do Fogo no Parquinho. Eu vou tá no seu canal fazendo parte. Agora eu só não sei qual é o nome do projeto que você vai colocar lá no seu canal. E aí... Não, não, não tem nome ainda. Vamos, vamos... Deixa, daqui a pouco eu vou ter um nome aí. O nome é o negócio seguinte. É igual quando você adota um cachorro. Que você pegou o cachorro na rua ali. Eu tenho alguns. E assim, você não tem o nome de imediato. O nome é uma coisa que vem com o tempo. Mas vai vir o nome. E vai ser um nome legal. Pode ter certeza disso aí. Fechou. Então a cada 15 dias é isso. Eu vou tá no seu canal fazendo as lives. A cada 15 dias vamos revolucionar o motocicleta nacional com a galera em peso. A galera que curte moto. Porque assim, a gente tem que ter voz. Todo mundo tem que ter voz. E a voz da galera, do povão, de todo mundo. E você vai tá aqui também. De início a gente vai fazer de 15 em 15. E aí vamos ver. Se o troço der certo, o Daniel vai tá aqui toda semana. Vamos primeiro começar de 15 em 15. E aí eu lá no canal do Dan. E não é tipo, é de 15 em 15. Uma semana eu vou tá lá, a outra semana o Dan vai tá aqui. Então a gente vai tá sempre, todas as semanas, mas variando de canal pra canal. É isso aí. Isso aí. Essa é a vibe. E Dan, só pra fechar. Fala pra galera que a gente não vai falar só de moto, né? Fala aí qual a ideia do projeto. Cara, a ideia é o seguinte. A gente fazer um lance baseado no motociclismo. Mas que a gente possa ter voz. Pra gente falar de tudo que a gente quiser. Mas com a base do motociclismo. Porque é o seguinte. Cada vez mais, eu venho percebendo o seguinte. O motociclista tem que ter voz dentro do Brasil. O Brasil é um país hoje que se você pensar em veículo. A moto, ela é dominante, cara. Dominante, assim. Em todos os aspectos. É o que resolve os problemas do Brasil. Então a gente tem que trazer isso, cara. A gente tem que falar de roubo de moto. A gente tem que falar de imposto. Isso tem que ser escancarado, né? A gente tem que falar de política de financiamento. De tudo que a gente quiser dentro do motociclismo. Pra melhorar. De lei de trânsito, principalmente. Acho que é importante falar sobre isso. Da legislação. Porque é o seguinte. A hora que a gente começa a falar sobre isso. As pessoas começam a cobrar. A gente tem que cobrar disso, cara. De quem faz essas leis. De quem faz a melhoria para o motociclista. Inclusive do preço das motos. Acho que tem que falar sobre tudo. É a voz que a gente tem. Eu acho que a gente tem uma ferramenta boa hoje. Que é o YouTube. Que são os canais. Mas principalmente. Que são as pessoas que apostam nessa ideia. E tem um universo hoje. Se somar todo mundo. A gente chega quase a um milhão de pessoas. Então é muito representativo isso aí. A gente tem que botar a voz para funcionar. Eu acho que é isso. Exatamente. E assim. Sem rabo preso, né, Dan? Tem muito rabo preso. Acho que a gente não pode se prender a marca. A modelo. A baixar guardas. Tem que falar de tudo, cara. Falar de hegemonia de marca. De como que a gente pode melhorar esse cenário para a sociedade. Porque eu costumo falar isso muito no meu canal. O seguinte. Quanto mais diversidade. Eu vou até trazer um termo da biologia. Que é. Eu sou biólogo. Se o pessoal não sabe aí. Eu vou até me apresentar aqui. Eu sou biólogo de formação. E tenho doutorado em biologia. Então assim, ó. Você é cientista, Bio. A biologia funciona. Eu sou cientista. Eu sou cientista. É o que eu estava falando com o Bio aqui também. Dan, o Bio é radialista. Você é cientista. Então, você é um cientista mesmo. Então, muita coisa que você usa lá. De verdade. De tese. Na realidade, de teoria. Você coloca. Da pesquisa. Da pesquisa. Claro. Com certeza. Você aplica isso no canal. De muitas coisas. Você como cientista, Dan. E é verdade, Chico. É verdade. E essa conversa nossa remete até o início tudo. A gente conversou muito sobre isso. Quando eu estava entrando no YouTube. Falei, cara. Eu venho da academia. Eu venho da universidade. Eu venho da ciência dura. E a minha vontade é transmitir a ciência para o mundo motociclista. Porque pensando nas motos, cara. A gente pode mudar tudo para nós. Sabe? De verdade. E aí, voltando para o negócio das marcas. Só para finalizar. Finalizar, não. Para complementar. Que é o seguinte. Quanto mais diversidade. Assim como é na biologia. Um meio ambiente mais diverso. Ele é melhor para todo mundo. Porque ele tem mais riqueza de tudo, cara. De funções ambientais e etc. Na moto, a mesma coisa. Se nós temos um país engessado. Com uma, duas marcas dominando o mercado. Isso. Prejudica todo mundo. Porque o cara, ele fica preso. E colocar o dinheiro dele sem poder ter opção. Nós precisamos ter opção. E a opção significa o seguinte. Ter moto japonesa. Ter moto americana. Ter moto alemã. Ter moto chinesa. Que está dominando o mundo hoje. Indiana. Principalmente. A gente tem um exemplo de duas marcas fantásticas aqui no Brasil. Que são, na realidade, a Bajaj e a Royal Field. Que está se despontando no mercado. E só tem a crescer. Agora, quanto mais marcas nós tivermos. Tchecoslovaca. Vamos pensar na Java. Que hoje é indiana, mas tem origem tchecoslovaca. Marcas russas, como a Aurel. Marcas americanas. Que não é só a Harley Davidson, cara. Tem a Índia. Tem a Vento. Tem diversas outras marcas. Então, assim. Se nós pudermos contribuir para isso. Para melhorar o cenário nosso. É o nosso dever. E o pessoal tem que estar junto com a gente nisso aí. Eu acho que é essa a grande vantagem. Com a história toda. Dan, eu fiquei felizão que você atendeu a ligação. Gente, eu não combinei nada com ele. E eu gosto assim. Não, foi no improviso. Improviso total. Na realidade, no susto. Eu não mei da rua aqui falando. Eu nem sei o que está acontecendo. Eu estou falando a minha voz. É no susto, galera. E eu gosto assim. Olha, só para a galera ouvir. A gente estava conversando há quantos, sei lá, 10, 15. Vamos botar 30 minutos atrás. A gente estava conversando sobre esse nosso projeto. Então, a gente está dando em primeira mão para a galera. Sem hype. Sem frescagem. A gente está dando em primeira mão para a galera o nosso projeto. E esse projeto que vai ser uma parceria entre esses nossos canais. Eu, você, o Bill. Eu estou botando o Bill no bolo. Sem o Bill mesmo responder. Mas já está convidado. O Billzinho vem para cá quando ele quiser. E a gente tem que realmente fazer esse esforço em conjunto. Porque nós somos amigos. A gente tem praticamente os mesmos inscritos. E a gente tem um pensamento diferente de outros canais. Porque a gente se ajuda muito, né, Dan? Só para eu te prender mais um pouquinho. Fala mais um pouco disso. Porque acaba que nesse meio de motociclismo, de produtores de conteúdo de motociclismo, não existe tanta união assim. Não tem tanta união. O que acontece são amizades que existem. Mas assim, poucos os canais trocam ideia de forma tão transparente como eu, você, o Bill, que a gente conversa muito. Fala de valores. A gente troca ideia de contrato, né? Até questão de contrato. Por que você acha que eu devo botar no contrato e tal? Fala um pouco disso aí. É real a nossa amizade. Fala para a galera, para o pessoal ver que isso aqui não é nada superficial. Fala um pouco para a galera. Não, é real, cara. Isso ajuda muito. A gente conversa muito sobre as coisas que permeiam esse mundo do YouTube. Porque aparecendo assim, ah, os caras estão lá gravando vídeo, de aparecer, talvez o universo é muito maior que isso, né, cara? Antes disso aí, nós somos seres humanos e a gente quer transmitir essa humanidade para a história toda, né, cara? E esse lance do projeto, igual você falou, eu acho que é importante falar sobre isso aí. Porque assim, não tem nada combinado. A gente acabou de falar disso aqui e assim, já batemos o martelo que vai acontecer. Não nos programamos ainda para o formato e tal, mas é uma coisa que vai acontecer nos próximos dias. E trazer isso para a galera, eu acho que só reforça o fato disso tudo que você falou. De que somos pessoas que temos essa autoajuda, temos essa cumplicidade, acho que é a palavra correta, e que vamos fazer acontecer, cara. Eu acho que é isso. É dentro desse contexto aí. Dan, valeu, um beijo, tá? Amanhã a gente continua o nosso papo. Mas eu precisava mostrar aqui para o meu público que a gente tem um projeto muito sério e que a gente acabou de inventar essa loucura. É isso aí. Eu te agradeço demais, cara, ter me ligado, dar a oportunidade de falar com o pessoal. Eu acho que tem muitos aí que estão assistindo as suas lives, né, que são quase que diárias ou diárias, e que estão também acompanhando o Moto Diário, que estão acompanhando também o Biomoto Toca. E é isso, cara. Obrigadão por ter ligado aí. E me chamem e vamos fazer esse negócio, esse projeto mesmo acontecer em todos os canais, com certeza. Valeu, Dan. Um beijo. Boa noite para você, velho. Valeu, velho. Obrigado. Valeu. Valeu. Galera, e aí aqui é o Daniel Beni do canal Moto Diário, tá? Para quem não conhece, é o meu amigo Daniel Beni do canal Moto Diário, tá? Esse cabra aqui, ele faz conteúdo jornalístico, notícias diárias, informações quentes, da mesma forma que o meu irmão Bill, ele traz notícias e o Bill vai trazer a informação de todas as motos do mundo. O Daniel está na mesma pegada, só que o Daniel é mais bonachão, você dá muita risada no conteúdo do Daniel, porque o Daniel tem uma pegada diferente do Bill. O Bill faz um jornalismo muito sério. Dan também faz o jornalismo sério, mas aí é uma pegada mais para você se divertir para caramba. Então, os dois sempre trazendo informações. Moto Diário e o canal Gabriel Biomotoca, né? São meus dois parceiros. Fora os meus amigos, que você já sabe aqui, Ricardo do Canal Papo na Moto, Marcão Motovlog, que em breve vai ter um projeto diferente aí que eu vou trazer para cá, tá? E outros amigos que eu tenho, quero mandar um beijo também para a galera do Força Custom, que agora está virando um movimento. Galera, Força Custom está com um movimento muito legal, muito legal. Vários canais que estão no Força Custom, que estão fazendo um trabalho muito interessante. Eu vou trazer também aqui a galera do Força Custom. Eu quero trazer aqui um dia os meus amigos do Força Custom. Eu quero mandar um beijo ao Vô Estrada. Vô Estrada, seu lindo, um beijo, viu? E todo mundo que, todos que fazem parte do Força Custom, né? Eu faço parte do Força Custom. Não estou lá no movimento, né? Mas assim, eu me sinto parte desse movimento, tá? Me sinto parte. Eu não estou lá no grupo mesmo. Já fui parte do grupo, mas por uma questão de tempo mesmo, eu não tenho como me dedicar mais. Mas assim, eu me sinto parte da galera do Força Custom, porque eu gosto muito deles. Enfim, pessoal, em breve aí, novidades lá no canal do Dan. Aqui eu já estou dizendo para vocês. Daniel vai participar do Fogo no Parquinho, junto com meu irmão Ricardo. Porque esse quadro aqui, essa live, Fogo no Parquinho, é minha e do Ricardo. E o Dan vai estar aqui também, tá? A cada 15 dias. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.